Tudo vai mal, tudo... Acharam que eu tinha parado de fazer vídeo, né? Mas eu não parei! E hoje, pessoal, nesse vídeo eu quero falar a respeito do kubiconfig, aquele arquivo que a gente utiliza para se conectar no nosso cluster de kubernetes ou no nosso cluster de openshift. O que tem dentro daquele arquivo, como interpretar, como entender as coisas que estão lá dentro. Então, vamos para o terminal entender melhor esse arquivinho aí, entendeu? Estamos aqui agora no nosso terminal e eu vou utilizar o kubiconfig de um openshift que eu acabei de instalar, beleza? Se você não tiver o openshift aí, você pode comparar com o kubiconfig do kubernetes, com o kubiconfig que você usa para acessar na cloud, o kubiconfig do minikube, do minishift, do code-ready containers, que agora chama openshift local, enfim, qualquer kubiconfig. Vão ter algumas diferenças entre eles, mas as coisas que eu explicar aqui vão servir para todos, tudo bem? Então, o kubiconfig é aquele arquivo que a gente utiliza para se comunicar com o nosso cluster de kubernetes ou o cluster de openshift. Sem o kubiconfig, a gente não consegue acessar nada. Por exemplo, eu vou dar um comando aqui do openshift para listar os nós. Você get nodes. O que vai acontecer? Ele vai falar para você, olha, você tem uma configuração incompleta ou uma configuração que está faltando. E aí ele fala algumas formas de você apontar o kubiconfig. kubiconfig. Ele mostra as três formas de você dizer aonde está o kubiconfig. A primeira delas é com o arquivo traço traço kubiconfig. Desculpa, com o parâmetro traço traço kubiconfig. Como assim, Edgar? Vou fazer o mesmo comando aqui, olha. Passar aqui no final mesmo, olha. Traço traço kubiconfig. E o kubiconfig da instalação do openshift, ele fica no diretório que você realizou a instalação do cluster. No meu caso aqui, olha, ele está dentro de openshift install, alf, e aí kubiconfig. Certo? Funcionou. A segunda forma é através de uma variável de ambiente chamada kubiconfig. Então, kubiconfig igual, aonde está o seu kubiconfig, ocgetnodes. Ah, funcionou. A terceira forma é a mais confortável, e é a que eu normalmente uso quando eu tenho um cluster que eu estou testando, é você criar um diretório na home do seu usuário chamado .cube. E lá dentro, ao invés de você colocar o arquivo chamado kubiconfig, você renomeia ele para config. Aí fica o diretório kubiconfig. Olha só. mkdir.cube. Olha, ele está dizendo que o diretório já existe. Por quê? Porque eu já executei alguns comandos aqui, ele acaba criando esse diretório para deixar alguns arquivos de cache lá dentro para facilitar. Então, eu só vou mover esse arquivo. cp. Vou pegar ele aqui. E vou mover esse arquivo para dentro do diretório .cube e chamar ele de config. Pronto. A partir desse momento, todos os comandos que eu executar no meu cluster de Kubernetes ou no meu cluster de OpenShift, eles vão utilizar esse arquivo aí como base. Olha só. O cgetnodes já respondeu. Beleza? Deu para entender, então, para que a gente usa o kubiconfig? Para se conectar a um cluster de Kubernetes. Dentro do kubiconfig você pode ter vários clusters e é o que eu vou mostrar para vocês agora. Eu escolhi o do OpenShift porque de todos ele é o que tem mais informações ali dentro dele. Aí, conforme eu vou falando, vocês podem ir adaptando para o kubiconfig que vocês utilizam. Então, eu vou abrir aqui o kubiconfig que eu deixei na home do meu usuário. kubiconfig. Essa tela é um pouco assustadora, pessoal, porque o certificado, ele está aqui. Já vou falar desse certificado, tá? Eu vou executar um comando no vim aqui, o set no wrap, para ele não quebrar a linha e dá para ver que o arquivo é bem menor do que parecia, tá bom? Esse é o nosso kubiconfig. Dentro do nosso kubiconfig, nós temos três coisas importantes. Nós temos os nossos clusters, nós temos os nossos usuários e nós temos os nossos contextos. Esse arquivo é um YAML, tudo bem? Não tem nada diferente aqui. Ele é um YAML mesmo puro. Ele só não vai ficar colorido. Eu não vou deixar ele colorido, tá? Então, vamos analisar os clusters aqui, ó. Eu tenho uma coisa importante nos meus clusters, que é o seguinte. Todo cluster, ele tem um nome. Nesse caso aqui, ele se chama OCP, OpenShift Container Platform. Em server, eu tenho o endereço para acessar o meu cluster de Kubernetes, de OpenShift, etc. No meu caso aqui, ó, api.ocp.pve.local6443. Tudo isso com HTTPS. Então, esse é o endereço da API. Quando eu executo um comando, que o bcpl ou o ac, eu bato nessa API aí. Aqui em cima, eu tenho esse Certificate Authority Data. O que é isso? O que é esse Certificate Authority Data? É o que a gente chama de CA. O cluster de OpenShift, ou de Kubernetes, ele cria alguns certificados, os X509, que é um certificado que a gente utiliza, geralmente, para nos identificar. Certificado TLS, por exemplo, é um certificado que utiliza para identificar o nosso site. É o certificado X509 também. Aquele que a gente usa para colocar o cadeado em nosso site. Então, a CA é a autoridade certificadora do próprio Kubernetes ou do próprio OpenShift. Ou seja, todos os certificados que ele criou foram assinados por essa CA, do próprio Kubernetes e do OpenShift. Aqui só tem o certificado da CA. A gente utiliza esse certificado da CA para conversar com alguma coisa do OpenShift ou do Kubernetes e não ter aquele problema de certificado auto-assinado. Sabe quando você entra num site que o certificado venceu, alguma coisa assim, e ele dá aquele erro no navegador, etc? Se a gente tivesse a CA daquele certificado e ele não tivesse vencido, ele fosse só auto-assinado, por exemplo, ou seja, um certificado que você mesmo assina, o browser iria parar de reclamar. Aqui o princípio é o mesmo, só que para as coisas de dentro do OpenShift. Eu não vou analisar essa CA porque ela não é muito interessante. Eu vou analisar embaixo, vai ser o princípio é o mesmo. Vocês podem aplicar o que eu vou mostrar embaixo em cima. Não tem problema não. Aí a gente vem, antes de falar de contexto, nós viemos, eu vou falar aqui dos usuários. Obviamente os usuários são os usuários que vão acessar os nossos clusters, de Kubernetes, de OpenShift, enfim. Ele tem um nome. Esse nome é completamente arbitrário, assim como esse nome aqui do cluster. Eles não têm absolutamente nenhuma obrigação de bater com algum nome do cluster ou com algum usuário do cluster. Você põe o nome que você quiser. Se você quiser chamar esse usuário aqui de Paramahansa Yogananda ou de Ducre de Namurge, você pode chamar aqui, não vai ter problema nenhum. Então vamos começar a analisar aqui duas coisas. Eu tenho o Client Certificate Data, que é um certificado do meu usuário, do meu cliente, e eu utilizo esse certificado para me comunicar com o cluster de OpenShift. É como se ele fosse uma identidade minha, ou o cluster de Kubernetes. Eu chego lá no cluster e o cluster fala e aí, quem que você é? Eu mostro esse meu certificado, ele olha. Tá bom, pode entrar, pode entrar, pode executar as coisas aí que você quer. É mais ou menos isso que acontece, tá bom? E aqui, a chave do nosso usuário. Essa chave, ela é uma chave criptográfica mesmo e ela é utilizada para assinar, para assinar aquele certificado que a gente vai utilizar. A chave, a gente não precisa se preocupar com ela, só é importante entender que ela existe, porque ela foi utilizada para criar aquele certificado ali, tá bom? Vamos analisar então o contexto antes da gente começar a avançar ali no CubeConfig. O contexto, pessoal, é a junção de um cluster com um usuário. Então, o contexto, ele é a junção de um cluster com um usuário. Um usuário que acessa um determinado cluster forma um contexto. É só isso, olha só. Eu tenho o meu contexto, o meu contexto tem um nome, que também é arbitrário. Você pode escolher o que você quiser aqui. Aí, eu tenho o meu usuário, que está definido aqui embaixo. Aí, eu preciso utilizar o nome de fato, admin, admin. e o meu cluster, cluster OCP, está aqui, name OCP. Então, ele junta tanto o cluster que está lá em cima como o usuário que está lá embaixo e cria um contexto chamado admin. Beleza? O contexto que eu estou usando atualmente é o contexto admin. Então, eu posso ter vários clusters, eu posso ter vários usuários e vários contextos. E eu posso ir misturando eles, obviamente, desde que aquele usuário que você está tentando utilizar exista dentro do servidor que você quer acessar. Senão, você vai ter vários problemas. No meu caso aqui, só tem um de cada, mas é mais do que suficiente. E eu tenho o current context aqui dizendo que é o admin. Perfeito. Por causa disso, eu consigo, com esse meu usuário, acessar várias coisas, fazer um monte de comando lá dentro do Kubernetes ou do OpenShift. Tá bom? Então, olha só. Vamos pegar esse certificado aqui e dar uma analisada nele. Esse certificado, pessoal, ele está em base64. Eu vou desfazer aquele comando do VIN, setwrap, e o certificado todo vai aparecer aqui. Ele é bem grande mesmo. É um pouco chato de trabalhar. Tá bom? Eu vou selecionar ele todo aqui, vou copiar, e vou para o terminal agora. O que eu vou fazer? echo, menos N, para ele não quebrar a linha. Abro uma supinha, colo o certificado aqui, e eu vou fazer um pipe base64 menos D. Esse menos D é de decode, e eu estou usando o base64 porque esse texto todo está codificado como base64. Olha só. Aí aparece o certificado. Beleza. Aí eu vou pegar esse certificado e vou ler esse certificado com um comando chamado OpenSSL. Beleza? Eu vou fazer tudo num comando só, mas você poderia salvar esse certificado aqui em um arquivo e utilizar o arquivo como sua fonte para usar o comando do OpenSSL. Então vamos lá. Pipe de novo, OpenSSL, x509, menos noout, eu não quero que o certificado apareça de novo, e menos text, eu quero que ele exiba toda a informação do certificado como texto. Olha que interessante. o certificado vai aparecer aqui. Eu vou começar de cima e vou explicando algumas coisas importantes para o que eu quero mostrar aqui. Veja que o issuer, o cara que criou esse certificado, ele pertence a uma unidade organizacional chamada OpenShift, e o common name dele, ou seja, o nome dele, é admin kubiconfig signer. Beleza. A gente sabe que foi o OpenShift que criou esse certificado. Aqui tem a validade do nosso certificado, ele tem a validade de um ano. Dez anos, é, tem a validade de dez anos, não sabe fazer a conta, não. E olha que interessante. O grupo dele é system dois pontos masters. A organização dele, system dois pontos masters. Isso equivale a um grupo dentro do Kubernetes ou do OpenShift, mas a gente já chega lá. E a cn, que seria o nome do usuário em si, o common name, ele está como system dois pontos admin. Esse é o nome do nosso usuário. Ponto. O nome do nosso usuário não está lá no kubiconfig, ele está dentro desse certificado aqui. E esse é o system dois pontos admin. Já vou mostrar já. Aí aqui vem algumas coisas de criptografia, e aqui pessoal tem algumas coisas interessantes. veja que ele tem extensões do x509 e v3. O key usage está como digital signature e key encypherment. Gente, isso aqui, inclusive as outras coisas que estão aqui embaixo, elas são necessárias para que você consiga se autenticar dentro do Kubernetes. Se você criar um certificado sem isso, ele vai acabar dando problema. O etcd funciona da mesma forma. Ele precisa ter essa usage e esse extended key usage para que o etcd aceite o seu certificado. E aqui esse ci dois pontos falsos significa que esse certificado não é de uma autoridade certificadora. Por quê? Porque ele é de um usuário final, ele é de um site final no caso, mas aqui é de um usuário final. O restante aqui são coisas de criptografia. Então pessoal, de onde vem esse system admin? Quem usa o OpenShift conhece o comando de login do OpenShift que é o aclogin e você passa o usuário system dois pontos admin. Quando você faz isso, você se loga no OpenShift com o usuário system dois pontos admin. Mas esse usuário, como a gente viu, ele não está dentro do kubeconfig. Ele está dentro do certificado que está lá dentro do kubeconfig. Beleza? Legal. E aí, como que esse meu usuário system dois pontos admin tem as permissões de administrador dentro do cluster de OpenShift? A mesma coisa serve para Kubernetes. Vamos analisar então. Vamos voltar aqui no OpenSSL e vamos ver o seguinte. Eu tenho duas informações que identificam o meu usuário para o cluster de OpenShift, nesse caso. A CN, que é o nome do meu usuário e esse grupo aqui, system dois pontos masters. Vamos pegar, por exemplo, uma cluster rolebind, você get cluster rolebind pipegrap admin. Opa, tem bastante aqui. Deixa eu diminuir um pouco a fonte. Meu Deus. Então, deixa. Não vai dar para... Vamos pegar aqui. Cluster admins. É esse cara que eu quero. Cluster admin ou cluster admins. Eu vou pegar isso aqui. Vamos tentar analisar isso aqui. OC edit cluster rolebind cluster admin. Aqui dentro, olha que interessante. Eu tenho uma referência a uma cluster role chamada cluster admin, que é realmente quem tem todas as permissões dentro do cluster. Mas olha embaixo. Olha aqui do ladinho. Aqui. Não, aqui. Aqui do ladinho. O que está escrito aqui embaixo? Quem é o alvo? Quem é as pessoas que fazem parte dessa cluster rolebind? um grupo chamado System Dois Pontos Masters. System Dois Pontos Masters é exatamente a organização do nosso certificado X509. Então, System Dois Pontos Masters. Vamos pegar o OpenSSL de novo e vamos olhar aqui o grupo. System Dois Pontos Masters. Entendi. Então, as informações de login do cluster administrator, elas estão no certificado X509. Beleza? Acho que deu para dar uma ideia. Espero que tenha sido útil para vocês. Espero que tenha sanado algumas dúvidas e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.